O que é o Rio das Pedras? Uma pintura sensacional que eu convidei ele para estar aqui no programa mostrando o talento, né? Que também canta e encanta. Laerte, mais uma vez um abraço, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço você mais uma vez por ter me convidado, estar aqui com vocês aqui e com o seu público também, Tiliano. Muito bem, mas antes de você começar, eu quero falar mais um pouquinho dessa invenção sua extraordinária. E as pessoas estão me perguntando na rua se realmente é eficaz. Você que inventou, você que tem na sua casa, Laerte, conta para as pessoas aí. O negócio funciona, porque na minha casa acabou aquele mau cheiro no banheiro, na cozinha, acabou o mau cheiro. Com certeza, Tiliano e o público que está nos vendo aí. Aqui na minha residência foi o primeiro local do teste. Porque na minha fossa da minha casa, na minha casa tem fossa, porque não tem rede de esgoto. E voltava mau cheiro para dentro da residência. Eu fiz o teste na minha residência, na fossa da minha residência. E foi o resultado extraordinário. E acredito, tenho certeza, acredito, tenho certeza que na sua residência e na residência de todos que usarem, vai ter um bom proveito desse produto. Atenção Brasil, entra em contato agora. Você pode ser um representante de qualquer parte do Brasil. Nós estamos falando agora para milhões de telespectadores. Entra em contato conosco agora através do e-mail desse telefone que está passando aí no seu vídeo. E com certeza você pode ter esse produto aí na sua loja, na sua rede de lojas. Ou até mesmo você que gostaria de ter o produto, apenas o produto, entra em contato com a gente. Vai ser um prazer muito grande enviar aí para você. Qualidade que eu garanto, hein? É o dispositivo protetor de insetos e mau cheiro. Você não tem que gastar cola, não tem que gastar nada. É só você colocar e ali está resolvido. Tua Et, tem essa música aqui que é o Convite Sertanejo, que é o tema do CD. A composição, com certeza, é sua, né? E me conta uma coisa, como é que surgiu essa música? Essa música foi que mesmo eu, nascido aqui na região de São Gonçalo do Rio das Pedras, eu sempre fui ligado à música sertaneja. Eu estando aqui nas cachoeiras, aqui olhando essa paisagem maravilhosa, então me inspirou a estar escrevendo o Convite Sertanejo, falando também da nossa tradição, da nossa cultura, como os catopes, marujadas, congadas, né? Então, colocando nessa música. Fica à vontade, um abraço carinhoso e lembrando, você, curtindo o nosso programa, o produto inventado por esse homem aí resolve o problema. Um abraço carinhoso e agora vamos ouvir a música de qualidade Laerte da Cunha, aqui no nosso programa. Esta é pra você, pra você e para você, aonde quer que você esteja me vendo nesse momento. Convite Sertanejo. Eu nesse espaço vou mostrar o meu sertão Tudo que existe na beleza natural Tem a congada, catopeia e maruxa Cabocloz cantando a luz do luar Tem a congada, catopeia e maruxa Cabocloz cantando a luz do luar Venha comigo conhecer a minha terra Ao pé da serra, um ranchinho peraixão As cachoeiras verdes, matas e cascatas A serenata acabou com o violão As cachoeiras verdes, matas e cascata A serenata acabou com o violão Em Oliveira, você pode contar com a Adega Minas Gerais Um amplo estoque com a mais alta qualidade pelos menores preços Produtos exclusivos Com mais de mil itens pra você escolher à vontade Adega Minas Gerais Venha nos fazer uma visita em Oliveira Água Mineral Bocaina A qualidade que você procurava agora ao seu alcance Água Mineral Bocaina Situada em Lavras, região do Circuito das Águas A Água Mineral Bocaina tem a perfeita combinação de minerais Resultando no melhor pH para o seu consumo Uma água leve, extraída com a mais alta tecnologia do Complexo Geológico Serra da Bocaina Água Mineral é saúde Água Mineral é Bocaina Ligue 35 3821 1173 Volte no canal Bocaina ETC Treinamentos e Consultoria Empresarial Cursos profissionalizantes Capacitação de mão de obra através de treinamentos teóricos e práticos ETC Treinamentos e Consultoria Empresarial Nosso objetivo é aperfeiçoar e qualificar profissionais nas áreas de engenharia, segurança, meio ambiente, manutenção e produção Operação de equipamentos móveis e outros ETC Treinamentos Rua Vista Alegre 510 Ligue 3026 46007 Lagoas Há 20 anos, a Engessate desenvolve projetos Estacamento com perfuratriz e batistaca Faz sondagens, serviços de agramensura e ainda locação de caminhão munque Se você precisar de nossos serviços, entre em contato Em Maniuaçu, a rua Antônio Ederson 790, bairro Santo Antônio Ligue 3332 2534 Em Juiz de Fora, a rua Luiz Celete 536, bairro Santo Antônio Ligue 3015 2534 Engessate Hum, nada melhor do que aquele café quentinho De qualidade, produzido com os melhores grãos Garantindo uma total pureza para o seu paladar Tudo isso e muito mais Você encontra no Café Herança Café Herança Direto do pé da Serra de Boa Esperança Para a sua degustação Café Herança 35 3851 7009 Na Drogaria Dose Certa Você encontra medicamentos dos melhores laboratórios Além da mais completa linha de perfumaria Aqui você encontra um atendimento com profissionais capacitados Além do melhor preço da cidade e entrega em domicílio Temos vários convênios e somos farmácia popular Com medicamentos com até 90% de desconto Drogaria Dose Certa O melhor preço da região Praça Pinto Machado 36 Disque Remédios 33314474 Oliveira Com o Camp Prêmio Há mais de 10 anos atuando no mercado A Com o Camp veio para realizar sonhos Com o plano premiado você pode adquirir seu tão sonhado carro zero quilômetro Com parcelas a partir de 359 reais por mês Com apenas 100 participantes Você concorre pela dezena do primeiro prêmio da Loteria Federal Ao seu carro zero quilômetro E sendo sorteado você não paga mais nada Venha fazer o seu plano e conhecer a Com o Camp Avenida Afonso Pena 655B Ou ligue e agende uma visita com um dos nossos representantes Telefone 353831-2892 Sorteou que sou Com o Camp Realizando sonhos Confecções Dois Corações Há mais de 20 anos no mercado Considerado o maior atacado da região Com amplo estacionamento Com capacidade para mais de 100 ônibus Atendemos excursões para atacado e varejo Possuindo uma estrutura com banheiros e sala de descanso Café e dormitório para os motoristas Disponibilizamos veículos para translado dos clientes Rua Santo Antônio 555 Centro Jacutinga Telefone 353443-1154 Para sua segurança vá até a Comércio de Tubos Júnior Limitada E adquira o dispositivo protetor De fácil montagem Instalado na saída dos dutos de esgoto Permite a saída de líquidos E não permite a entrada de outros objetos Dispositivo protetor Você só encontra no Comércio de Tubos Júnior Limitada Rua da Cachoeira 130A São Gonçalo do Rio das Pedras Serro, Big 8813-8926 Em nova era, Frigo Ram Criatório e frigorífico de Ram Touro Criadas em cativeiro Num ambiente totalmente isento de contaminações E sob a gestão de uma equipe altamente qualificada Produzindo uma carne de excelente qualidade Com sabor inigualável E elaborado com o mais rigoroso critério de higiene Frigo Ram Criatório e frigorífico Visite o nosso site www.frigoram.com.br Ou entre em contato no 8894-2956 Alô meu amigo, alô minha amiga Estou aqui na Concampo e Prêmio Na entrada de Campo Belo No seu escritório central Meu amigo, aqui na Concampo e Prêmio Você recebe o prêmio Muito, mas muito mais rápido Sabe por quê? Aqui tem o plano premiado com o Campo e Prêmio É impressionante, gente Você faz o seu plano E se você for sorteado Na dezena, no final da dezena Da Loteria Federal Está tudo explicadinho no plano Você não paga mais nada Quita automaticamente o seu plano Isso é com o Campo e Prêmio Realizando sonhos Fazendo o seu prêmio Chegar muito mais rápido Para você E a equipe da Concampo e Prêmio Essa semana Está em várias cidades Que você vai conferir com a gente Um pouco delas agora Confere comigo Cristais Candeias Boa Esperança Cláudio Carmo da Mata Carmo da Cachoeira Guapé Ilicínia Coqueral Carmópolis de Minas E muito mais Meu amigo, minha amiga Confira agora Como você pode comprar o seu plano premiado Por um preço fantástico Uno Mili Fari Economy A segunda parcela De R$ 460,41 E agora em 80 meses Você paga o mesmo veículo Por R$ 359,12 A partir da segunda parcela Não perca oportunidade Com o Campo e Prêmio Aqui eu garanto O seu sonho será realizado Vem pra cá Ao receber o representante legal da empresa Preste atenção, gente Vale a pena Não é consórcio Não é financiamento É o plano premiado Com o Campo e Prêmio MetaSys É uma solução tecnológica Completa e integrada Especialmente projetada Para apoiar os trabalhos De alunos Educadores E gestores O MetaSys É hoje Uma referência De iniciativas De inclusão digital No país E no mundo Uma das características Do MetaSys Migo É justamente Possibilitar A utilização Do computador Tá certo? No formato Tablet Né? Utilizando a caneta Então o aluno Tem uma facilidade Muito grande De interagir Com o computador Utilizando a canetinha Tá certo? É para fazer as suas atividades Outro produto Que nós desenvolvemos Que também compõe A solução Educacional MetaSys Chama-se V-Class Que é um software De colaboração De sala de aula Que basicamente Permite que o professor Interaja com os alunos Na sala de aula De forma que ele Por exemplo Pode bloquear O computador Dos alunos Né? De tal forma Que os alunos Prestem atenção Na sala de aula De tal forma Que o professor Consiga enviar Um arquivo Ou um vídeo Para os alunos Consiga capturar A tela De um notebook De um aluno E apresentar essa tela E interagir Com o aluno Mostrando o conteúdo Dessa tela Para obter Maiores informações Sobre a MetaSys Tecnologia Entre no site www.metasys.com.br Ou então Pelos telefones 31-3503-9040 Ou Telefax 31-3503-9009 Adriano Como é que funcionam Essas máquinas Nós estamos vendo As máquinas Trabalhar Como é que é o sistema O garrafão chega Garrafão de 20 litros Ele chega na recepção Os funcionários Descarregam o veículo Inspecionam Visual e olfativo Passando por esse processo Os que são aprovados Vão para uma desrotuladora Após a desrotuladora Eles vão para uma máquina De alta pressão Que dá uma alta pressão Por dentro Se tiver alguma sujeira Ou algum produto Faz a limpeza Interna do garrafão Depois já vai para um rincer Que já desinfeta Esteriliza E desinfeta Com ozônio A partir desse ozônio Ele passa Numa escovadeira externa Novamente Depois disso Ele entra numa máquina Lavadora De quatro estágios O primeiro estágio É uma água Água aquecida Com solução alcalina É a base de soda O segundo e terceiro estágio É o enxague Dessa solução alcalina Com água À base de ozônio E o quarto estágio É a água mineral Já a bocaina Para poder Entrar para o envase O envase Já é dentro Dessa câmera Que a gente está vendo Entra na máquina Tudo automático Sem a manipulação humana Os garrafões Estão envasados Com água mineral Bocaina Já caem na esteira Novamente E Entram numa Tampadora automática Essa tampadora Ela coloca a tampa Na boca do galão E ela mesmo Fecha Esse galão Automaticamente Ao sair Ele passa Por uma inspeção visual Ele é Rotulado E lacrado E já direto No veículo Que trouxe Os galões Entre aspas Sujos Muito bem Adriano Nós vamos voltar Aqui em outras oportunidades Eu quero desejar Para você Muito sucesso E eu queria que você Comentasse com a gente Algum empresário Que mexe com gás Supermercado Distribuidora Alguém que gostaria De ter água Bocaina No seu estabelecimento Comercial O que ele deve fazer? Meus amigos É entrar em contato Com o nosso escritório É É só ligar No telefone Que a gente Está vendo na tela É o 353821 1173 Ou pode falar Diretamente comigo Também É 359979 0030 A gente tem A intenção Em trabalhar Com toda a nossa região E a gente tem Uma água De altíssima qualidade Com um pH Excepcional Um pH Ainda não encontrado Vamos fazer uma parceria E vamos trabalhar Com a água Bocaina Vocês não vão se arrepender Ganha dinheiro E vende saúde Ganha dinheiro E vende qualidade Em Oliveira Você pode contar Com a Adega Minas Gerais Um amplo estoque Com a mais alta qualidade Pelos menores preços Produtos Exclusivos Com mais de mil itens Para você escolher A vontade Adega Minas Gerais Venha nos fazer uma visita Em Oliveira Água mineral Bocaina A qualidade que você procurava Agora ao seu alcance Água mineral Bocaina Situada em Labras Situada em Labras Região do circuito das águas A água mineral Bocaina Tem a perfeita combinação De minerais Resultando no melhor pH Para o seu consumo Uma água leve Extraída com a mais alta tecnologia Do complexo geológico Serra da Bocaina Água mineral é saúde Água mineral é Bocaina Ligue Trinta e cinco Três oito Dois um Onze sete três Há vinte anos A Engessate Desenvolve projetos Estacamento com perfuratriz E batistaca Faça ondagens Serviços de agramensura E ainda locação de caminhão Se você precisar de nossos serviços Entre em contato Em Manhoaçu A rua Antônio Ellerson Setecentos e noventa Bairro Santo Antônio Ligue três 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 dois Vinte e cinco Trinta e quatro Em Juiz de Fora A rua Luiz Celete Quinhentos e trinta e seis Bairro Santo Antônio Ligue três Zero um Cinco Vinte e cinco Trinta e quatro Engessate Hum, nada melhor do que aquele café Quintinho De qualidade Produzido com os melhores grãos Garantindo uma total pureza Para o seu paladar Tudo isso e muito mais Você encontra no Café Herança Café Herança Direto do pé da Serra de Boa Esperança Para sua degustação Café Herança Trinta e cinco Três oito Cinco um Setenta zero Nove Na drogaria dose certa Você encontra medicamentos Dos melhores laboratórios Além da mais completa linha de perfumaria Aqui você encontra um atendimento Com profissionais capacitados Além do melhor preço da cidade E entrega em domicílio Temos vários convênios E somos farmácia popular Com medicamentos com até noventa por cento de desconto Drogaria dose certa O melhor preço da região Praça Pinto Machado Trinta e seis Disque Remédios Três 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 um Quatro quatro sete quatro Oliveira Com o Camp Prêmio A mais de dez anos atuando no mercado A Com o Camp veio para realizar sonhos Com o plano premiado Você pode adquirir seu tão sonhado carro zero quilômetro Com parcelas a partir de trezentos e cinquenta e nove reais por mês Com apenas cem participantes Você concorre pela dezena do primeiro prêmio da Loteria Federal Ao seu carro zero quilômetro E sendo sorteado Você não paga mais nada Venha fazer o seu plano E conhecer a Com o Camp Avenida Afonso Pena Seiscentos e cinquenta e cinco B Ou ligue E agende uma visita Com um dos nossos representantes Telefone Trinta e cinco Três oito Três um Vinte e oito Noventa e dois Sorteou Que estou Com o Camp Realizando sonhos Confecções Dois Corações Há mais de vinte anos no mercado Considerado o maior atacado da região Com amplo estacionamento Com capacidade para mais de cem ônibus Atendemos excursões para atacado e varejo Possuindo uma estrutura com banheiros e sala de descanso Café e dormitório para os motoristas Disponibilizamos veículos para translado dos clientes Rua Santo Antônio Quinhentos e cinquenta e cinco Centro Jacutinga Telefone Trinta e cinco Trinta e quatro Quarenta e três Onze Cinquenta e quatro Para sua segurança Vá até a Comércio de Tubos Júnior Limitada E adquira o dispositivo protetor De fácil montagem Instalado na saída dos dutos de esgoto Permite a saída de líquidos E não permite a entrada de outros objetos Dispositivo protetor Você só encontra no Comércio de Tubos Júnior Limitada Rua da Cachoeira Centro e Trinta A São Gonçalo do Rio das Pedras Serro Big oito oito treze Oitenta e nove vinte e seis Mais um interno Mais um recuperando Aqui do projeto Cidade Refúgio Conta pra gente um pouquinho Desses mais de quatro meses hoje de bênção E o que era a sua vida? Bom, a minha vida anteriormente era Não tem nem como explicar Não era só desgosto Minha mãe, fazer minha mãe sofrer Meus amigos, meus filhos Aí através da minha ex-sogra Conheci o projeto Cidade Refúgio Que hoje em glória ao mundo de Deus Está honrando minha vida Mudou totalmente minha vida O mundo das drogas O Brasil está te assistindo Muitos jovens Você que sentiu isso na pele E hoje está sendo liberto Para a graça do Senhor Jesus Cristo E de todos aqueles que ajudam Esse projeto Conta pra gente Como é que funciona isso? Que recado que você dá Para esses jovens? Eu falo com meus filhos Eu tenho um filho de 18 anos Hoje que eu peço pra ele Que não espere No que eu passei E peço a Deus Que liberte todos os dias Que estão no mundo E das drogas Porque é É só tristeza Decepção Ambos as partes E a própria família também Você faz a família toda Ficar triste E doeste Todo mundo E como é que é hoje A sua vida? Você paga alguma coisa aqui? Você tem alimentação? Como é que é a sua vida Hoje aqui Com essa dignidade Que você está se tornando Um grande cidadão Na segunda chance? Aqui na Casa Refúgio Aqui na glória de Deus A gente não paga nada A alimentação A moradia Não tem nada a reclamar Muito boa O lugar Entendeu? Enquanto a cidade de refúgio Eu só tenho a agradecer Você de casa Mais um testemunho De um homem Pai de família Que está se recuperando E com certeza Eu não tenho dúvida Será um grande cidadão No meio da sociedade Para dar dignidade Para dar um lar decente Para os seus filhos Mas eu quero te dizer Tudo isso aqui É com a sua ajuda Cidade Refúgio Hoje precisa de você Para ajudar Como irmão Outros que estão vindo Faça a sua parte A nossa Nós já estamos fazendo Estamos aqui Em loco Para contar essa história Para você A serenata Acabou Criu violão As cachoeiras Ele desmata Sem cascata A serenata Acabou Criu violão A serenata A serenata A serenata A serenata A serenata